Creatina com carboidrato ou sem carboidrato? Qual a melhor? Qual devo escolher? Essa é uma dúvida frequente que o pessoal também tem na hora de comprar uma suplementação de creatina. Então, pessoal, vou tentar esclarecer aqui pra vocês. A creatina com carboidrato é uma creatina que vai te oferecer um custo-benefício melhor. Já uma creatina que não contém carboidrato, ela vai ser um pouco mais cara, justamente porque na composição do produto só vai ser a creatina. Então, o custo-benefício dela não vai ser tão acessível. Por que que os fabricantes utilizam carboidrato em uma creatina? É justamente pra melhorar a absorção dessa creatina. Então, quando você pega uma creatina ali que contém carboidrato, vai ser o seguinte. 50% vai ser malto, normalmente é esse o tipo de carboidrato que eles utilizam, que é um carboidrato mais barato, e 50% vai ser creatina. Quando você pega uma creatina aqui que não contém carboidrato, Então, por exemplo, no pote de 300 gramas só vai conter mesmo a creatina. Qual creatina eu prefiro escolher? Eu sempre opto por um produto aqui que só vai vir a creatina. Justamente porque eu tenho essa flexibilidade de incluir a creatina na minha dieta no horário em que eu estou fazendo uma refeição. Então, quando eu estou fazendo uma refeição que contém carboidrato, normalmente eu consumo ali a minha dose de creatina junto. Aí eu já aproveito o carboidrato da refeição e melhoro a absorção da creatina. Já se você vai utilizar a sua creatina em um horário em que você não vai fazer nenhuma refeição junto, então você pode escolher essa creatina aqui que vai conter carboidrato, porque justamente ele vai melhorar a absorção da creatina. Também existem outros tipos de creatina com outras tecnologias, que vai conter carboidrato, um carboidrato melhor, mais refinado, como a palatinose, e também contém glicina, biotina, que vão potencializar a ação da creatina. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiver mais alguma dúvida a respeito de suplementação, deixa aí nos comentários. É isso aí, tamo junto, até a próxima. Valeu!